As entidades filantrópicas que prestam serviço para o SUS receberam repasse adicional de 2 bilhões de reais para garantir atendimento gratuito nas Santas Casas de Misericórdia do país. 60% dos atendimentos e internações de pacientes com quadros clínicos mais graves e complexos no Sistema Único de Saúde, o SUS, são feitos em hospitais filantrópicos, como as Santas Casas. Nos últimos anos, essas entidades sem fins lucrativos enfrentaram crise financeira. Para amenizar essa situação, o Ministério da Saúde liberou 2 bilhões de reais para mais de 3.200 instituições de todo o país. Nosso desejo é que possamos evoluir junto ao Ministério da Saúde em uma pauta que nos permita constituir a sustentabilidade do nosso setor. Do total de recursos anunciados pelo governo federal, mais de 475 milhões de reais já foram repassados. O restante, de 1,5 bilhão, vai ser liberado em parcela única. Na cerimônia de anúncio da verba, com a presença do presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin destacou o papel das Santas Casas. As faculdades de medicina e de enfermagem nasceram com as Santas Casas. Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, não existia hospital público, eram as Santas Casas que deram origem aos cursos. Só no ano passado, os hospitais filantrópicos foram responsáveis por mais de 331 milhões de atendimentos à população e cerca de 5 milhões de internações. Os recursos anunciados vão chegar a essas instituições espalhadas por 1.700 municípios. A medida tem o objetivo de melhorar o atendimento da população mais carente e fortalecer o sistema único de saúde. Nós temos uma grande necessidade de reforço da atenção integral à saúde e qualidade para todas as brasileiras, todos os brasileiros. É por isso que a gente está lutando.